Olá pessoal, noite agitada em Las Palmas, vulcão com erupções explosivas e transbordamentos de lava como se fosse um rio. Infelizmente pessoal, foi anunciada a primeira morte em Las Palmas. Foi encontrado um corpo de um homem nas toneladas de cinzas espalhadas pela ilha. Veja até o final do vídeo, cenas impressionantes. Pessoal, se inscreva também no canal, vou mostrar notícias variadas. Não esqueçam de curtir e comentar. Obrigada! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho